Vamos lá, agora ocorrências policiais, tudo aquilo que aconteceu neste cenário tão importante da nossa região que movimentou os sistemas de segurança e que você a partir de agora fica bem antenado num oferecimento desse time VIP de parceiros destacado em nossa tela interativa vertical e eu começo falando do posto Chiquinho, posto referência, onde você abastece, sente a segurança, é tranquilidade para você aí colocar um combustível de qualidade no seu veículo, posto Chiquinho no coração de Tijucas. Bom, eu falo também do titico despachante, ó, documento do seu veículo na palma da sua mão, é muito simples. Se você está com algum probleminha, não tem problema, o titico ajuda você a regularizar o documento do seu veículo de forma rápida, simples e objetiva. Titico despachante em Tijucas. Energiluz, ajudando a você na conta da energia elétrica. Imagina você ter essa possibilidade de economizar até 90% na hora de pagar a conta de energia. é muito simples, fale com um consultor da Energiluz, Energia Renovável, em São José e com posto de atendimento no município de Tijucas. Manecar Veículos e Consórcios. Na Manecar, só anda a pé quem quer, o seu maneca está lá para bem te atender, para fazer o melhor negócio. Veículos novos, seminovos, procedência, garantia do seu maneca. E também, o Inchester, centro de treinamento e clube de tiro. O Inchester é um dos mais modernos do Brasil, um atendimento diferenciado. Fale com o João, fale com o Rafael, eles estão prontos para bem te atender. Bom, eu digo sempre que tem eventos diferentes na quinta-feira, né? Ontem foi dia de um evento pra lá de um especial que aconteceu no Inchester. A Associe-se tem descontos especiais para você se tornar um associado. Mas bora lá, vamos de notícia, porque tem muita informação de relevância para você ficar bem informado na tarde desta sexta-feira. E a gente já começa falando de como está a audácia desses criminosos na nossa região, né? Desta vez, eles acabaram invadindo aí uma padaria e ameaçaram os atendentes até cometerem o roubo. Um caso de roubo a uma padaria nesta quinta-feira em São João Batista resultou na prisão do autor que, agredido pela vítima, danificou a viatura da polícia militar. O homem de 25 anos foi detido na rua Vicente Marcos Silva, no bairro Tajuba 2, por volta das 17 horas. Vestido de camisa cinza, bermuda azul e boné rosa, o acusado entrou no comércio de posse de uma faca e saiu sem pagar por um pacote de bolachas, três caixas de suco e uma lata de refrigerante. No caixa, ele sacou da cintura duas facas e fugiu com os produtos. Desde o início da manhã, a polícia recebeu informações de populares sobre o acusado, que ao entrar nos comércios ameaçava as pessoas com facas. Pouco tempo depois do roubo na padaria, no final da tarde, o autor foi localizado. Junto com a guarnição estava o proprietário da padaria, que com um pedaço de pau desferiu golpes no acusado. Este, por sua vez, arremessou a bicicleta contra o para-choque dianteiro da viatura policial, provocando danos no patrimônio. Sobre os produtos, ele disse que já tinha dispensado, mas não revelou onde. O acusado teve a bicicleta apreendida por não dizer a origem do objeto. Em seguida, recebeu voz de prisão. Olha, infelizmente a gente não pode mostrar a imagem deste criminoso por conta da legislação. A gente teve que borrar essas imagens. Mas a gente mostra como um alerta para que as pessoas possam entender que os criminosos estão agindo o tempo todo aí, hein, gente? Bom, se a gente falou desse que invadiu uma padaria, a gente vai falar de um outro criminoso que agora aterrorizou, gente, tem famílias na nossa região. E olha, populares estão agindo para tentar coibir este tipo de crime e eles foram para cima do criminoso. Moradores viveram momentos de terror na manhã desta quinta, quando um homem invadiu uma residência na rua Canoinhas, no Balneário Perequê, em Porto Belo. A vítima, uma mulher de 34 anos, se trancou no quarto junto com suas filhas pequenas, enquanto o criminoso vasculhava a casa. O fato ocorreu por volta das 7h30, quando a vítima percebeu a invasão e rapidamente buscou refúgio no quarto com suas filhas. Elas ouviram todos os detalhes da ação do invasor, incluindo o momento em que ele tentou abrir a porta da suíte. Antes da chegada da polícia, o invasor fugiu da residência, pulando os muros no fundo do terreno. O criminoso, um homem de 21 anos, afirmou ser usuário de cocaína e alegou que pessoas estavam perseguindo para matá-lo. Ele estava ferido com um corte no dedo mínimo da mão direita, ocasionado ao invadir a primeira residência. Diante dos fatos, o suspeito foi preso e conduzido à delegacia. Loucura, né? Ai, ferido no dedo mínimo. É, olha, corte mínimo, loucura isso. Mais um caso de estupro foi marcante para a nossa região e, graças a Deus, a polícia tem trabalhado para tirar estes tipos de criminosos aí, de circulação, e um homem com mandado de estupro foi detido. Na noite de ontem, a polícia militar realizou com sucesso o cumprimento de um mandado de prisão por estupro no sertão do Trombudo, em Itapema. Os agentes receberam informações sobre a localização de um indivíduo de 31 anos que era alvo de um mandado de prisão por estupro. O suspeito foi encontrado no Beco Mafra, na região mencionada. Após a abordagem, as autoridades confirmaram que se tratava do indivíduo procurado pela justiça. Diante dos fatos, ele foi detido e conduzido à unidade prisional. Olha, e a polícia não para de trabalhar, né? São muitas ocorrências que marcam aí as últimas 24 horas. E a polícia acabou divulgando agora há pouco detalhes sobre uma ocorrência de furto em uma loja. A polícia militar divulgou detalhes sobre a ocorrência de furto na loja de Brusque, Bruscão Mania, que aconteceu ontem no centro de Brusque. A loja foi danificada e teve materiais subtraídos. Segundo a polícia militar, o caso aconteceu por volta de 5h40. Consta no relatório da PM que os agentes foram acionados por volta de 11h10. Ao chegarem no local, os policiais constataram que um dos vidros da loja estava quebrado e que foi dessa forma que o autor do furto teria conseguido acessar o interior do estabelecimento. Um pé de cabra teria sido usado para quebrar o vidro. Os policiais também foram informados de que foram subtraídos cerca de R$ 300 e um iPhone 8 da loja. Segundo o relatório da PM, o suspeito ainda não foi localizado. Realmente a polícia está tendo trabalho na região para combater a criminalidade. Afinal de contas, muitos casos são marcantes e a gente traz sempre um detalhamento das últimas 24 horas. É claro que a maioria das notícias já estão no vipsocial.com.br. Lá você tem uma atualização constante. E muitas das notícias que estão lá nem sempre ganham destaque aqui no jornal VIP. Mas a gente tenta fazer um resumão porque o tempo é curto. A gente traz muito mais notícias com o plantão de atualização durante o final de semana para que você tenha esse resto de sexta-feira, um sábado e um domingo também de muita informação. Tudo aquilo que aconteceu, principalmente acontecer neste cenário policial, a gente vai detalhar praticamente em tempo real para que você fique bem informado. Um oferecimento desse time VIP de parceiros que está aqui sendo destacado em nossa tela interativa vertical. Na segunda, a gente está de volta com muito mais notícias das ocorrências.